Eu olhei para você, eu olhei para você, Deus me levou para a sua casa, e quando cheguei na sua casa, Ele disse, entra no quarto dEle, quando entrei no seu, Deus disse, olha para a cama, eu olhei para a sua cama, e vi você deitado ao dormir, e as mãos amarradas na cama, e quando eu olhei na cabeceira, na cabeceira, eu vi um demônio parado na cabeceira da sua casa, na cama, parado, quando eu leio para o demônio, eu perguntei a um astral comigo, eu disse, este demônio, o que está a fazer com este homem? Disse-me, este demônio amarrou este homem, para não trabalhar, amarrou este homem, inclusive agora de ter problemas, de impotência, está atacando essa impotência, não está a ser como era antes, e a tua vida está a andar, Deus me disse, olha para ele, eu vi você, sempre que dormo, para acordar, é um problema, é um problema, parece haver uma pessoa que vem sentar no teu peito, e fica um peso grande sobre si, para acordar, e agora mesmo para pegar dinheiro, é um problema muito sério, eu vi a tua irmã fazer um desenho, de um projeto de negócio, e queria fazer, mas que carece de financiamento, tudo está bloqueado na sua vida, Deus me disse, ora para ele, é que a partir de hoje, a vida profissional, e financeira dele, vão começar a andar, e o ataque que ele tem, na casa dele, na família, vai sair também, e ele vai ficar liberto a partir de hoje. Livre. 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 Olha para mim Você é um homem que dorme muito Mais do que o normal para um homem dormir E não era um sonho normal Era um demônio de estagnação Que te tinha amarrado em casa Para não fazer nada Mas a partir de hoje A estagnação já saiu Ao sair daqui para casa A sua vida vai começar a andar Você verá progresso e prosperidade A partir de hoje as coisas vão mudar Muito obrigado Como se sente agora? Muito leve Estou a ver inclusive Estou a ver você A conduzir um caminhão Estou a ver irmão A conduzir um caminhão E perguntei de quem é esse caminhão Deus disse é caminhão dele É uma caminhão basculante É uma bênção para ti Vai estar livre Hoje disse ora para este homem Ora para mim Eu disse Ora para que? Para esse homem Ele disse Ora para ele Este é um homem que tem tudo para dar certo Mas há um problema com ele Lembra o que aconteceu No ano passado A partir do mês de novembro para cá Tudo começou a estragar-se A estragar-se na tua vida Você é um homem com muitos projetos Com muitos contactos Com muitas ideias Com muitas iniciativas Mas tudo Desde novembro do ano passado até hoje Você está completamente estagnado Há um espírito de azar sobre a sua vida Anda com muito azar Inclusive aqueles amigos que tinham antes Que se ajudavam mutuamente Agora quando liga para eles Eles dizem Não temos como te ajudar Ah Fica para o próximo mês Próximo mês Próximo mês Nada acontece Tua vida está parada E quando eu leio para si Inclusive vi suas finanças Amarradas Deus me disse Este homem está a sofrer ataques 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 de um demônio de azar De azar Quando eu orar por si hoje O azar é de sair de si E a sua vida Vai começar a andar E o irmão verá luz Tanta luz de glória Tanto que dentro de três meses Dezembro Janeiro Fevereiro Até março A sua vida vai mudar De uma forma muito radical Deus Terá você da cova Onde está hoje Colocará no topo Deus me disse Diga este homem Para ele ser humilde E temente a mim Porque o que eu quero dar a ele É muito grande Você é um milionário Se não saber disso Aleluia Estou a ver Inclusive Três portas Se abrindo profissionalmente Para você Na área de negócios Quando você é daqui Aleluia Ou seja Lift Esta luz É muito mais A minha vida vai aparecer A minha vida vai aparecer Agora você pode até ir E a minha vida vai aparecer Se abrindo para o que eu quero dar a ele E a sua vida vai aparecer E a sua vida vai aparecer Obrigado.